Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal da Monster E no vídeo de hoje mais uma edição aqui de respostas, de comentários de vocês Que fazem aqui sempre uns vídeos pedindo pra sanar algumas dúvidas específicas E eu vim trazer mais uma vez aqui algumas dúvidas e responder pra vocês Mas antes de a gente começar aqui, você que ainda não é inscrito já vem aqui embaixo Se inscreva no canal, garantindo assim que receba todos os vídeos do canal E é claro, deixa aquele like pra dar aquela fortalecida Que não custa absolutamente nada, mas você demonstra que tá gostando bastante do conteúdo Então agora sim, bora começar aqui o primeiro comentário de hoje Eu vi aqui no Monster Ward, alguém sabe me dizer se pra remover a parte da frente Eu tenho que destravar algo antes? Porque eu tô tentando aqui do jeito que ele falou Tô colocando uma boa força e nada de sair Não quero forçar mais do que estou forçando para não quebrar Vicky, não tem nenhuma trava ali, tá? No caso ele tem a própria trava da pressão ali, tá? Pra destravar não tem nada que você tem que destrancar, nem nada É só puxar mesmo, tá? Ele, como eu mostrei ali e como eu sempre falo Ele é um pouquinho firme sim, justamente pra ele não acabar caindo sozinho Você tem que puxar, não com força pra longe Só com firmeza ali Inclusive você viu ali no vídeo Não tem segredo, tá bom? Carlos, como instalar SSD? Boa tarde, eu tenho um PC com SSD SATA instalado com Windows Comprei um M.2 de 256GB Para colocar um PC com um HD de reserva para salvar arquivos Quando instalei ele, liguei o PC e iniciou o Windows pelo SSD SATA Ele pediu boot O que eu faço pra que isso não aconteça? Minha placa mãe... Tá Carlos, seguinte, quando você faz a instalação de um SSD e tal Você tem que verificar como é que tá o boot dele, tá? Você consegue ir lá diretamente na placa mãe Vai na BIOS e seleciona o boot correto Qual é o primeiro que você quer que comece, certo? Se você quer mudar um Windows pra outro Então você vai fazer a formatação, tudo certinho Colocar o Windows no correto Inclusive pra fazer isso também O que você vai fazer? Você vai selecionar certinho a sequência do que você quer utilizar A sequência que o Windows tem que ficar por primeiro Ali na BIOS Como prioridade pra ele abrir por primeiro Aí se você for fazer, por exemplo, uma formatação Aí você vai lá, coloca o... Se você for fazer por pendrive, né? Você coloca o pendrive como primeiro E aí faz a formatação e tudo certinho Instala no HD, no SSD e tudo mais Que você preferir o Windows E deixa ele como prioritário E se, caso, você instalou e tudo mais E você não consegue identificar Você tem que ir lá dentro do computador Lá no gerenciador, tudo certinho E fazer a realocação, tá bom? Você às vezes não fica identificado Você tem que fazer ele identificar diretamente lá no Windows Não tem segredo, é bem simples ali Tem vários vídeos aqui no YouTube Explicando como realocar Como identificar um SSD que você acabou de instalar Mas caso você ainda tenha alguma dúvida Você não conseguiu fazer a instalação Você não conseguiu fazer a realocação certinho ali Dá uma entrada em contato ali com o pessoal do suporte E eles vão resolver bem certinho pra você O Lucas, sobre o Monster Horizon Z Pro 240H Ele vai substituir o Valak? Lucas, não Ele não vai substituir o Valak, tá? São duas propostas diferentes, tá? O Horizon e o Valak O Horizon, ele é de tela flat, né? Tela reta E o Valak, ele é tela curva Então, basicamente, a principal diferença Entre o Valak e o Horizon É justamente isso Tela flat e tela curva Existem algumas outras questões de diferença, né? Que daí você vai ver Que tem o Valak de 180, 144 Horizon também, lá 240 Que no caso esse aqui é o Z Pro 240H Tem o de 180, tudo mais, tá bom? Mas, basicamente, a principal diferença É flat, curvo E não Um não vai substituir o outro, tá? São duas propostas diferentes São duas linhas diferentes Nathan, sobre o Monster Naroc Eu comprei esse gabinete Queria só saber se tem como trocar o lado do vidro Pois o PC fica do meu lado esquerdo Se alguém souber, me informa, por favor Nathan, esse não dá E a maioria dos gabinetes Não tem essa opção de trocar o lado, tá bom? Porque todo o chassi dele Toda a construção Já é fixa Soldada Tudo certinho Daquele formato Então você não consegue tirar a tampa traseira Colocar no lado esquerdo E o vidro temperado Colocar no lado direito Pra fazer a inversão Eu entendi o que você quis dizer Mas, infelizmente, não tem como fazer Esse gabinete ali, não, tá? Telking sobre a RTX 20 Você tá super, renda o SS Fonte CX600 Tanca Telking Sendo uma fonte de qualidade 600 Até mesmo 500 Vai funcionar, tá? A gente tem a Thunder 500 Thunder 600 Tem também a Nidos ali da Pichal Tanto a Nidos quanto a Thunder Elas foram testadas lá na Teclab Tem toda a questão de certificação Tudo certinho Então elas vão se entancar, tá bom? Mas se você não tem Se você tem uma outra fonte aí Verifica se ela realmente é de qualidade Se ela realmente entrega Porque tem muita fonte que fala que é 500 Mas ela vai entregar só 300 Porque não é uma fonte certificada Ela é uma fonte realmente de qualidade Mas verifica Se é uma fonte de qualidade Se ela realmente entrega o que ela promete Por exemplo, de 600 E entrega 600 Vai tancar tranquilamente, tá bom? Lucas sobre a mão se arrendeu também Galera, sou meio leigo Alguém pode me dizer Se essa placa funciona nessa configuração? Vamos lá É... Ryzen 5 5600 Placa mãe B550 E fonte 750 watts Lucas, com certeza vai tancar certinho, tá? Não vai ter nenhum tipo de gargalo aí Vai funcionar certinho Essa placa de vídeo nesse seu setup Tá bom? Você só não falou quanto de RAM que você tem Se você não tiver 16 Coloca pelo menos 16 ali Pra ficar bem legal O meu chegou faz 3 dias Sobre o Monster Horizon Z27 Às vezes a tela dá uma piscada Como se tivesse desligado e ligado Isso é normal? O que pode ser? Luiz, não Isso não é normal Porque no caso Se você tá utilizando Tá jogando lá E a tela simplesmente pisca E não é uma função do próprio jogo Que sei lá Dá um flash Alguma coisa assim no jogo Não, ele não é pra fazer isso aí, tá? Ele não é pra ficar piscando Dá uma olhadinha Se o cabo não tá mal conectado Se a sua régua ali O filtro de linha tá entregando certinho Tenta ligar ele direto na tomada No caso a fonte do monitor Direto em outra tomada Pra às vezes ver se não é a própria tomada Ali que não tá passando a energia correta Mas basicamente Tanto tudo certinho Tu verificou Não, o cabo tá tudo conectado certo A tomada tá passando toda a energia certinha E ainda continua piscando Não é pra acontecer isso não, tá? E daí você pode entrar em contato ali Com o suporte Que eles já vão ver pra você E já vão verificar Mas esse piscar não é pra acontecer Henrique, sobre Monster Gobain O meu é pra chegar amanhã Tô bem ansioso pra montar tudo E conseguir organizar o setup Deixar a placa-mãe solta em cima da mesa Fica muito desorganizado Cara, com certeza Além de desorganizado Fica perigoso, né? É bom botar com tudo Um setupzinho bem bonitinho Organizado aí Pra não dar problema Vai tomando um café Vai estar comendo um miojo Cair em cima e dar ruim, né? Mas como você comentou isso aí Alguns dias atrás já Então já deve ter chegado Você já deve ter montado Então faz o seguinte Monta Se não montou ainda Tira uma foto Bem da hora do setup Mostra pra gente lá nos stories Que eu quero ver Pedro, sobre o Monster AeroStorm Quando aperta no botão De mudar o LED Ele simplesmente desliga o monitor Que... E não muda de cor Como assim, cara? Não... Pera Você aperta o botão do LED E desliga o monitor, cara Não é pra acontecer isso Com certeza Dá uma olhada Se não tá com algum curto Alguma coisa assim Porque não faz sentido nenhum A não ser que tu tá falando Que ele desliga o monitor No sentido de desligar o PC Aí talvez você tenha conectado Os cabos da frontal Trocado ali na placa-mãe Algo assim Daí desligar o PC, né? Mas, cara Não faz sentido você apertar O botão do LED E ele reiniciar Talvez você conectou O botão do LED No reset Dá uma olhadinha ali certinho, tá bom? Mas se tá tudo certinho Dá uma entrada de contato De suporte Manda uma foto pra eles Como você fez a conexão ali Do painel frontal Com a placa-mãe Tudo certinho Grava, na verdade Todo o procedimento ali Você clicando Se ele tá piscando só a tela Ou tá piscando só mesmo Ou ele tá desligando o PC Que daí que não ficou muito claro Mas, cara Não faz sentido nenhum Tô Sou Shiro Sobre a GT 1030 Galera, acha que todo mundo Tem dinheiro pra comprar uma RTX GT 1030 é uma placa de entrada Óbvio que tem um público específico Pra essa placa Exatamente Cara O Tô Shiro aqui Ele falou exatamente Uma coisa muito importante E que o pessoal Às vezes não entende Galera GT 1030 É óbvio Que é uma placa de entrada Você não vai jogar tudo Em 4K Na melhor gráfico Todos os jogos De nova geração Não Mas é uma placa Específica Para um público Mais de entrada Que não tem muito dinheiro Pra comprar uma RTX Pra quem já tem Um PCzinho Mais simples Pra um home office Pra um workstation No caso, né Pra quem tem um processadorzinho Ali Que não tem vídeo integrado Só quer dar uma placa Pra dar vídeo Ou até mesmo Uma 1030 Beleza Ela é uma placa de entrada Mas mesmo assim Dependendo dos jogos Que a pessoa joga Ela vai entregar Perfeitamente O que a pessoa precisa Por isso que cada público É um público Nem todo mundo tem um dinheiro Pra comprar uma 2060 Uma 3060 Uma 4080 Então tem público pra tudo Imagina só A 1030 Pode ser fraca pra você E a 3060 É ser boa pra você Mas A 3060 Que é forte pra você É fraca pra alguém Que tem uma 4090 Por exemplo Então tem tudo um público Então não adianta As pessoas ficarem criticando Quem tá querendo comprar Uma 1030 Pois ela tem A sua funcionalidade Para o seu público Público de entrada Público intermediário E público avançado Sem ter seus gostos E suas necessidades diferentes E a gente vai ficando Com essa polêmica Por último comentário Galera Espero que vocês tenham gostado Comente aqui embaixo O que vocês acharam Se você concorda com isso também E comente aqui embaixo Qual é a sua placa de vídeo Qual é se você tem Uma 2060 Uma 3080 Uma 4090 Quero saber aqui embaixo também Lembrando Se você ainda não é inscrito Já se inscreva no canal Deixa o seu like Pra dar aquela fortalecida E é isso aí Muito obrigado E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau